Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui está falando o professor Giovanni. Estamos no PET 2, semana 2. Vamos corrigir a atividade. Mas antes disso, eu te convido, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aciona o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for lançado. E deixe o seu like no nosso vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Uma célula privada do aparelho golgiense possui dificuldade de armazenar moléculas, tá bem? Professor, mas lá fala que o complexo golgiense atua. Não. Ele pode ajudar em algumas coisas. Mas ele não atua sintetizando proteína nem nada disso, não. Ele armazena as moléculas e encaminha. Ele pode até pegar as proteínas que vêm do complexo golgiense, mas ele não sintetiza, né? Ele armazena e envia. Então, ele tem dificuldade em armazenar. Vamos pensar assim. O complexo golgiense é como se fosse o correio da célula, tá bom? Número 2. Os vegetais são parte dos recursos naturais largamente empregados na fabricação de papel, cuja matéria-prima é a celulose. Assinale a estrutura celular da qual a celulose é a principal componente. Parede celular. Muito fácil. Parede celular. E os vegetais. Lembrando que nos fungos é que tina. E lá nas bactérias, né? Essa parede celular é de polipeptídeos, né? Então, vamos lá. Glicano, né? Peptídeo, glicano. Então, vamos lá. Número 3. Mitocôndrias são organelas presentes nas células eucariontes, cujas principal função é. Cujas principal função é, né? Muito, muito mal escrita a questão, né? Mas a mitocôndria, a principal função dela é o quê? Resperação celular. Isso é o que importa. Tá? Isso é o que importa. Número 4. Quais são os processos de obtenção de energia de células vegetais de animais? Vegetais. Respiração celular, fotossíntese e fermentação. Sim, existem células das plantas que fazem fermentação. E todas fazem respiração. Já os animais possuem respiração celular e fermentação. Inclusive, tem algumas células que têm a capacidade facultativa, né? Na falta de oxigênio, que fazem a fermentação com muita facilidade. Como os neurônios, como os músculos, né? Principalmente, os músculos fazem fermentação, porque não pode parar, né? Então, são essas formas de obtenção de energia, tá? São esses três processos possíveis nos vegetais e nos animais dois. Lembrando que os vegetais sempre fazem respiração e sempre fazem fotossíntese. A fermentação lá no vegetal, ela começa com a lática, né? Depois, ela passa para a alcoólica. Já nos nossos músculos, principalmente, por exemplo, só tem a lática, né? Aí, por isso que tem o acúmulo de ácido lático, que vai causar câimbra. Número 5, compare uma célula procariótica com uma eucariótica no que se refere às estruturas citoplasmáticas envolvidas na produção de proteínas, em que suas células se diferem e em que elas se assemelham. Então, vamos lá. As células procarióticas, não procarióticas, sem embolar a língua, né? Não possuem membrana nuclear. Isso faz com que sua matéria genética esteja misturada ao citoplasma. Assim, a transcrição do DNA ocorre no próprio citoplasma. Já as eucarióticas possuem a carioteca e sua transcrição é feita dentro do núcleo. Então, olha lá, presta atenção. Uma está no meio do citoplasma, a outra está separada, né? Já na tradução, outra diferença, né? Ocorre outra diferença por si. A procariótica possui apenas ribossomos, e diferentes, inclusive, das eucarióticas. E na eucariótica tem o ribossomo e tem o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né? Que vai ter os ribossomos aderidos ali naquela membrana, que pode direcionar algumas proteínas a serem envelopadas. Vai envelopar, né? E vai ser enviada para outra parte da célula, até fora dela. Quem que faz? O correio da célula, o complexo com gins. Tá bom? No mais, nós vamos ficar por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Fique bem com Deus. Tchau, até a próxima.